Fala galera, mais uma vez aqui o amigo de vocês, Jair Uson Araújo, diretamente aqui da UTI Automóvel para trazer mais informações para vocês. Mas, para você que já está aqui no nosso canal, já viu algum vídeo ou está vindo pela primeira vez e ainda não é inscrito no nosso canal, inscreve-se no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e claro, deixa aquele like, deixa aquele comentário querendo alguma informação, deixando de querer alguma informação, de qualquer forma vai lá para poder a gente entrar em contato com você e o YouTube perceber que o nosso canal traz conteúdo importante para você, beleza? Então vai lá, vem com a gente e pega a visão. Então galera, hoje a gente está aqui fazendo um vídeo a pedido, tá? De uma dos nossos assinantes aí do nosso canal que pediu para a gente falar quais são os carros que mais frequentam as oficinas, tá? Isso daí é um caso que existe várias vertentes, né? Tem várias vertentes para uma explicação para esse tipo de assunto. Mas eu vou deixar aqui a minha opinião, a opinião da UTI Automóvel sobre quais são os carros que mais frequentam as oficinas, tá? Já deixando de antemão que a gente está aqui com uma variedade bacana de carros para mostrar. Eu vou falar um pouco hoje de carros mais populares, de carros que as pessoas usam no dia a dia, tá? Nas grandes cidades e nas cidades pequenas, temos carros ditos populares, que são os Palio, Uno Vivace, Cossa Classic, o Cossa conhecido como Cossa Cara de Guato, que tem 1.4 e 1.8, tá? E outros e outros carros aí que são ditos populares. Hoje aqui na oficina a gente tem aqui um Gran Siena, tá? Chega para cá para a gente mostrar aqui rapidão, tá? Ele está aqui na mesa de cirurgia, já que a gente está na UTI Automóvel. Vem para cá, olha só, fecha aqui comigo. É um carro que já está aqui na mesa de cirurgia, está sem a tampa de válvula aqui que a gente está fazendo o serviço. Estamos trocando correia, tá? Vamos dar manutenção aqui no corpo TBI, tá? Se você abaixar aqui nele, vocês vão ver aqui que tem uma variedade de peças novas, já está sendo trocado aqui peças de suspensão, tá? E aí o que é que acontece? Olha só, nós estamos falando aqui de um Gran Siena, tá? Um carro conhecido assim, a linha intermediária da Fiat, né? É um carro confortável, é um carro que vem equipado com um motor Fire Evo, tá? É um motor já mais atual do que os motores antigos da Fiat, que nos motores antigos da Fiat a gente tem o motor Fiasa, o motor Fire Evo. Jailson, qual o segredo desse carro aqui, o Gran Siena, se ele anda muito ou pouco em oficina, tá? O Gran Siena, ele é um carro que já vem com um defeito crônico na parte da suspensão, tá? Ou seja, a suspensão dianteira desse carro, ele tem um defeitozinho que ele estraga com mais facilidade, os coxins do amortecedor. Mas Jailson, qual o grande segredo para esse carro não andar nas oficinas? Manutenção preventiva, isso vale para qualquer carro, tá? Manutenção preventiva, seja seu carro de qualquer marca, você precisa fazer uma manutenção preventiva. Para ficar mais claro, manutenção preventiva e manutenção corretiva. Manutenção corretiva, qualquer carro de qualquer marca, você vai gastar o dobro do que você gastaria em uma manutenção corretiva. Em uma manutenção preventiva, se corrigindo. Então, o que acontece? Esse Gran Siena está aqui hoje, vai fazer toda a manutenção, troca de correia, troca de tensor, troca de rolamento de intermediários, troca de correia do alternador, troca de correia do ar-condicionado, pivô, balança, o que for preciso está sendo feito. Para que não venha dar dor de cabeça, tá? Estamos falando aqui do Gran Siena, tá? Vamos aqui para o outro lado, tá? Aqui, pessoal, nós temos um Up, tá? Esse é um Up simples, não é o Up turbo, tá? É um carro 2000 e... Esqueci até o One Day, deixa eu olhar o One Day aqui para vocês. Esse daqui é um Up 2015, tá? Tá aqui. É um carro bacana, é um carro econômico. Por sinal, eu posso falar muito bem dele, porque eu gosto muito desse carro. Ele é um carro compacto, é um carro pequeno, é um carro para a cidade, o dia a dia estacionar, bacana. É um carro que vem equipado com freio a disco na dianteira, com disco ventilado. É um carro que vem com um motor MPI de três cilindros, tá? É um carro que a manutenção dele não é tão cara e não é uma manutenção que precisa você fazer em baixa quilometragem. Você pode fazer em uma quilometragem a cada 15, 20, 25 mil quilômetros. Você faz uma manutenção bacana, tá? E é um carro top, tá? Já, Wilson, mais uma vez, para não entrar na questão de que você vai pegar um carro que vai estar dando dor de cabeça. Não existe isso. Existe um carro que precisa de manutenção preventiva. Up é um bom carro. O Gran Siena, que falamos há pouco instante, também é um bom carro para o dia a dia, para andar. Estamos falando aqui da média de carros populares. Aqui do lado, olha só, nós temos aqui um carro da Tigo, tá? Uma Cherie, tá? Olha só. Está vindo fazer manutenção preventiva. Chega para cá. Já não é um carro tão popular, tá? Já não é um carro tão popular, mas é um Cherie, tá? Vocês olham, é um carro estilo SUV, né? Um carro grande e alto, equipado com um motorzinho bacana, né? Por sinal, o André nesse carro, ele é muito confortável. É a segunda vez que a gente está recebendo um carro desse aqui na oficina. E esse carro, ele é um carro bacana. Existem peças de carros nacionais que dá nele. Por exemplo, os amortecedores traseiros desse carro custam 250 reais. O passo é por 500 reais. Aqui na minha região, aqui em Aracaju, tá? Porém, é um carro também bacana. Qual é o segredo desse carro? Mais uma vez para vocês, meus assinantes, vocês, meus clientes. Manutenção preventiva. Faz uma manutenção preventiva. Os meus clientes aqui da loja, eles já recebem um diagnóstico, um pré-diagnóstico das peças que estão perto de ficar ruim. E antes dessas peças ficarem ruins, é efetuada a troca. O grande segredo do carro é você fazer manutenção preventiva. Se você fizer manutenção preventiva, olha só. Amortecedor. Escutou uma pancadinha? Para pra dar olhada. Já tem quantos mil rodados? Troca. Pivô, já tem mais de 30, 35 mil. Troca. Já Ilson, não está batendo. Troca o pivô, porque ele vai começar. A tendência é que ele comece a bater, é que ele fique cansado, é que ele possa até quebrar e causar um prejuízo, um acidente com vítimas e ser um prejuízo triplicado. Então fica a ressalva para vocês, tá? O carro que mais frequenta a oficina é o carro que não tem manutenção preventiva. Seja carro de qual marca for. Então, independente da marca do carro que você quer comprar, dá uma olhada. Se o antigo dono, se caso você conhecesse, fazia manutenção preventiva. Se você gostou muito do carro e quer comprar o carro, compra o carro e antes de usar já faz uma prévia manutenção, tá? Não existe peça meio termo. A peça ou ela está ruim ou ela está boa. Não existe peça. Dá um jeitinho. Jeitinho causa acidente. Jeitinho causa prejuízos maiores. Beleza? Essa é a dica da UTI automóvel para você. Se você... E ainda tem mais um detalhe. Chega para aqui. Olha só. Já falando de carro, eu estou aqui com um Toyota Corolla, tá? 2010. Um carro consideravelmente de luxo, tá? 2.0, motor VBTI, motor top, tá? Então, olha só para mim. O que eu quero mostrar para vocês. Chega aqui. Chega para cá. Vou até tirar essa capa aqui para poder mostrar para você. O vídeo anterior nosso, nós falamos sobre questão de consumo. Qual combustível usar para ter uma economia, já que a nossa gasolina maravilhosa, ela está muito cara. O que é que fazer. Então, nós estamos aqui com um Corolla automático, tá? E esse Corolla aqui, a gente acabou de instalar um kit GNV, tá? Esse carro está instalado, o kit GNV. E esse kit GNV aqui vai dar uma economia absurda para o dono do carro, tá? Então, se vocês fecharem lá por dentro. Chega aqui para mostrar o interior desse carro. Olha só. Deixa eu tirar aqui esse ventilador, que não precisa. Olha só. Por dentro, a interna do carro, tá? Uma interna bacana, um carro bonito, um carro bom. E, diga-se de passagem, tudo simples. Diga-se de passagem. É um carro que não frequenta oficina, tá? Você quer um carro que tenha peças duráveis, uma durabilidade incrível na troca, na reposição de peças. Toyota Corolla. Pode comprar sem medo e ser feliz. Aliás, toda a linha Toyota, independente dela. É, isso é um carro que eu indico. Porém, é um carro também que, independente de ser de luxo ou não, você também pode economizar no combustível, instalando o seu GNV para que ele possa ficar tranquilo, ok? Então, essa aí foi mais uma dica da UTI Automóvel. Você que segue nosso canal, gostou do nosso conteúdo, divulga, deixa seu comentário. Pode pedir o vídeo que te interessa. Tira as dúvidas que a gente está pronto, beleza? Pega a visão e vem com a gente. Valeu. Fica com Deus. Tchau, tchau, tchau.